Vamos de perguntas dos internautas na nossa página do YouTube. O seguidor Marcos Paulo quer saber como tirar a travagem de um animal. Ele pergunta se deve procurar por um especialista. E quem responde é o Lucas Augusto. Bom Marcos Paulo, tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí, beleza? Respondendo a sua pergunta, travagem, o que a gente recomenda fazer? Cortar, cauterizar ou então chamar o profissional da área odontológica. A minha recomendação para você sempre é chamar um profissional especializado na área odontológica para que você possa ter um atendimento melhor e direcionado ao seu animal. Porque muitas vezes a travagem é confundida com edema de palato. A travagem, para ser uma inflamação do palato, teria que ter os cinco sinais da inflamação. Que seria dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Onde normalmente é confundido com um pequeno edema que ocorre no céu da boca do animal. Então, pela retração dos dentes, que vão ser os dentes descidos, que são os dentes de leite e a erupção dos dentes permanentes, isso gera um processo inflamatório normal do organismo, que pode gerar um edema do palato confundido com a travagem. Então, chame o profissional odontológico, avalie o seu animal para que você possa ter mais preciso o diagnóstico para o seu animal. Então, chame o profissional. E aí E aí